Há muito desespero Há muito medo e perturbação Oprimindo nosso coração Há muito preconceito Há muito ódio e tripulação Dizimando nossa geração Há muita trairagem De gente falsa que só faz questão De passar rasteira no irmão Mas já não se esquece E para os justos eles têm de amar Quem vai cuidar da gente? Quem vai nos proteger do mal? A gente só precisa De passar de paz Amor para melhor viver É num olhar cansado O triste deste povo sofredor Que a Babilônia esmagou Vivemos a maldade Esse sistema vil e opressor Que nos causa sofrimento e dor Mas nossa esperança É nessa vibe reggae do amor Nossa luta tem o amor Nossa luta tem o seu valor A nossa alma canta A energia que contagiu A energia que contagiu Amor para melhor viver Amor para melhor viver Trarem a energia que contagiu 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 Obrigado, agora vamos dar um rei